Vamos falar de educação. O CEGEP é uma escola profissionalizante em Mojiguassu. A nossa equipe de reportagem foi até lá para conversar com a direção para ver essa questão da volta às aulas nesta escola de educação profissional que é municipal. Quem atendeu a nossa reportagem foi o Leandro Lombo e ele fala sobre a volta às aulas e sobre novos cursos também que o CEGEP está oferecendo para esse ano. Hoje nós estamos nos preparando da melhor maneira possível, não é? Nós estamos seguindo os protocolos que vêm da Secretaria de Saúde. Nós temos professores aqui na nossa escola que são especialistas em segurança, não é? Juntamente com a coordenação pedagógica, então nós estamos nos preparando da melhor forma. Isso inclui, não é? Uma estrutura, estamos preparando os funcionários, treinando os funcionários para que possam receber da melhor forma o aluno. Estamos aí providenciando os tapetes, não é? Para que os alunos possam fazer a higienização ao chegar aqui na escola. Hoje nós temos salas muito amplas no CEGEP e nossas turmas estão, até devido à pandemia, com número reduzido de alunos, aonde nós conseguimos manter o distanciamento de uma forma muito segura. Estamos orientando os nossos professores. Começa amanhã a nossa semana pedagógica, onde mais uma vez nós vamos trabalhar com cada professor a respeito da segurança, da sua segurança e da segurança do aluno. Não é permitido entrar na escola sem máscara, temos álcool em gel espalhados para a escola toda. Enfim, estamos aí procurando seguir todos os protocolos da saúde, da Secretaria de Saúde, para que nós possamos, no momento certo, fazer uma volta às aulas de uma forma tranquila, planejada e com segurança para todos e todas. Vocês lançaram agora, né, uma divulgação de cursos novos, né, para o CEGEP? Isso. Nós temos como objetivo, não é, fazer com que o CEGEP seja uma escola referência aqui em Mojiguassu, ou continue sendo essa escola referência. Então, nós estamos apresentando mais dois cursos novos, que é o curso de cuidador de idosos, e também o curso de informática para a melhor idade, não é? E estamos trabalhando já, não é? Se Deus quiser, para quando todo mundo aí estiver vacinado e a pandemia já estiver bastante controlada, nós estamos trabalhando também para trazer o curso de técnico e enfermagem aqui para a instituição, que é um curso bastante procurado, um curso que nós temos aí, procura, mas infelizmente hoje nós não temos. Então, além da gente ter lançado já esses dois novos cursos, nós já começamos a pensar também no futuro, não é? Quais são as demandas hoje da nossa cidade, de Mojiguassu, que nós, enquanto escola técnica, podemos absorver e oferecer para o mercado de trabalho um profissional qualificado.